Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando riveou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papel Hoje ama o que tu quer de mim Eu falei que eu faço o rodo e nunca ia em qualquer papim Não deslizar, deslizar, vem jogar nesse botão E parar, pode parar, vai ser só com o louco Não deslizar, deslizar, vem jogar nesse botão E parar, pode parar, vai ser só com o louco Hoje ama o que tu quer de mim Eu falei que eu faço o rodo e nunca ia em qualquer papim Oh Juliano, o que tu quer de mim Falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Megatron tá rolando, paretron tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão Desenvolvendo, se alguma coisa acontecer Você senta com toda a boca Desenvolvendo, se alguma coisa acontecer Você senta com toda a boca Desenvolvendo, se alguma coisa acontecer Você senta com toda a boca E aí DJ Blanks, só mandaram o original Oh Juliano, o que tu quer de mim Falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Então deslizar, dizrizar, vem jogar nesse Eh pá, pode pá, vai ser saco louca Oh Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Oh Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Megatron tá rolando, paretron tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor